Ai, vou ficar aqui mesmo, quero começar falando dessa camisa que chegou pra nós. Gente, que coisa mais linda! Ela é na viscose. 100% viscose. Estampa exclusiva, aquela viscose gostosa no corpo, sabe? Com esse detalhe do lastex aqui na manga, que eu gosto bastante. E aí a manga fica um pouco mais ampla, mas não aquela coisa muito assim. Decotinho em V, que eu sempre falo pra vocês que valoriza o nosso colo, dá uma alongada, deixa um pouco de pele à mostra. A estampa tá linda, né? Uma estampa temporal, com cores também muito bacanas, que vão agora do inverno até o verão tranquilamente, que a gente consegue usar amarradinho com um shortinho, jeans. Com uma calça jeans ela fica linda, com calça branca ela fica maravilhosa. E aqui eu quis combinar com a nossa calça no suede, que é aquela flare, que ela é a frustração flare, né? É um bootcut, que ela abre um pouquinho aí depois do joelho. Ela tem uma cinturinha mais alta, bem no lugar, o botão encapado que eu acho bem arrumado. Tem um detalhe do passante.